Oi gente, tudo bem? Bom dia, bom dia! Agora que eu percebi que a minha voz tá um pouquinho esquisita que a gente acorda e não fala com ninguém né, porque tá todo mundo dormindo até agora e aí então é a primeira vez que eu falo, né o primeiro momento que eu falo agora tá esquisito aqui deixa eu ver se o sol já nasceu ainda não, gente tá na hora, né? Vamos lá, começando a nossa live aqui no portal minha, gente, tem os produtos tão legais, tão legais já usei esse aqui eu nunca usei, mas já usei um bem parecido, só que é pra outra parte do corpo esse aqui eu nem sabia que existia, mas eu adorei saber, esse aqui eu já mostrei há muitos anos atrás aqui no portal minha, gente, acho que tem 5 anos que eu tô aqui no portal minha 5 anos, é coisa pra caramba eu vou começar por ele, que eu acho muito muito legal deixa até ele em pézinho aqui e vamos lá começar também com vocês e aí a Fabi também tá aí cuidados cuidados com o rosto vocês vêem que as japonesas, em geral elas cuidam bastante dessa questão do skin care, da pele de você tirar bem a maquiagem, tirar bem as impurezas e vocês já viram essas escovinhas? é uma escovinha normal, não é aquelas elétricas que fazem um monte de coisa, você precisa carregar elas, não, deixa eu virar a câmera pra vocês poderem enxergar então olha só essa escovinha aqui ela tem essas duas partes que essa aqui é de silicone e essa aqui, gente, pensa num negócio bem fofinho eu já vi mais fofinhos que isso aqui a gente era muito bom eu comecei a usar depois que eu mostrei aqui no portal minha hoje eu já parei eu não uso mais porque já vou contar também porque que eu não uso mais e se você tá pensando em usar já tenha isso em mente mas vamos lá é assim, né, na embalagem ele chama de daburu daburu, sengang burashi sengang seria você, né, lavar o rosto e daburu porque tem essa parte aqui de cedro e tem essa parte de silicone, né shirikon burashi então aqui você vai fazer a sua limpeza e aqui ele diz que é pra limpar os poros então aqui é a limpeza no geral aquele que você até tira a maquiagem e tal e depois você passa essa daqui chama de escova dupla para lavar o rosto com silicone sem mistério, gente é você pegar mesmo o sabonete e ir passando em movimentos circulares não fala isso, né mas eu já vi em outros movimentos circulares e deixa secar bem isso aqui isso aqui a gente já vai fazer falar sobre isso então é uma escovinha existe mais molinha que essa a que eu tinha aqui em casa era bem mais molinha essa aqui custa 300 ienes no Daiso tá, então não é um produto de jacqueline agora eu amei demais inclusive aqui o marido também passou a usar que ele gostou porque era muito macia porém porém, porém porém, porém porque eu parei de usar porque você começa a ver que o negócio tá preto sabe porque entra sujeira e não só sujeira tem uns pelinhos que são um pouquinho maiores aqui do que deveria quem tem toque já quer pegar uma tesourinha mas o que que acontece não dá pro negócio secar lá dentro então assim você tá ali você usou você vai colocar lá no banheiro de volta né e aí pode até ser que você abra a janela então eu coloque aquele aquela aquela função de secar ali o box do furo ali só que não esse negócio aqui ele não seca por completo lá dentro então não é uma coisa assim que você vai comprar e vai usar por anos você começa a ver que vai ficando pretinho aqui sabe e aí não tem muito o que fazer não então por isso que eu não uso mais você pensa a pessoa nem usar é muito bom mesmo eu gostei bastante né inclusive quando você fica com a pele meio esquisita aqui tá meio esquisito aqui ontem eu fui lavar o rosto falei gente tá cheio de bolinha aqui no meu lado então assim lavar o rosto bem né e então depois acontece isso então de repente trocar bom dia bom dia de repente trocar essa escovinha mas tem muitos muitas outras de muitas outras formas é sempre legal a gente dar uma olhadinha limpar bem a pele no final do dia falando em limpar bem a pele eu vou mostrar um pra vocês agora que eu amo demais amo demais que é esse aqui ó a kasuri né a kasuri quem já fez a kasuri levanta a mão aqui tem até uma bolinha pra você encostar você encosta aqui nessa nessa esponjinha aqui né digamos esse paninho e não tem muito você fala assim nossa mas dá nada não não é áspero ele é áspero sim na pele mesmo quando você vai tirando assim é bem interessante então assim você nunca foi naqueles on-sens que você vai pela dona ali mulher com mulher homem com homem tem sempre uma uma salinha de a kasuri você tem que pagar a mais às vezes são 20 minutos 30 minutos mas basicamente é o que você fica numa cama tipo numa maca gente é muito estranho porque assim pensa numa pessoa que você tá pelada né ali naquela maca uma pessoa que pega uma mangueira e joga mas eu tô falando de forma assim gente meio que exagerada porque é assim que a gente se sente mas é claro que ela tá ali né fazendo as coisas de forma mais tenen ali né mais delicadamente mas você tá lá né como você veio ao mundo e aí a pessoa joga uma mangueira em cima de você pra te lavar né e aí depois ó a kasuri dá uma sensação gostosa eu amo também apesar né de você ficar meio chocado porque eu já levei muitas amigas assim levei um grupo de amigas alunas e todo mundo tava lá enfileiradinho e foi muito engraçado porque eu já já sabia o que que ia acontecer e elas ficaram ali meio que tipo assim meu Deus o que que tá acontecendo e aí a moça né a profissional normalmente normalmente é de uma forma de falar né mas assim são muitas coreanas que fazem esse serviço porque é um né é um estilo coreano então elas pegam essa buchinha assim uma buchinha parecida com essa e começa a esfregar você mas não é esfregar assim com sabão pra fazer espuma não ela é pra tirar a craca pra tirar as pelinhas mortas que estão por todas as partes então gente imagina elas limpam tudo 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 ali pega o braço aí faz assim aí vai aqui no cotovelo aí vai aqui vai aqui vai e aí você começa a achar assim gente minha pele tá pegando fogo elas perguntam tá muito forte né e aí talvez você possa falar que sim ou então você aguenta lá e eu achei gente eu tô na carne viva certeza que eu tô na carne viva porque tá ardendo demais eu vou sair daqui eu vou tá muito vermelha quando eu abri o olho que eu sentei gente sabe borracha sabe essas rebarbinha de borracha eram coisas gigantes assim tava assim e não tava nem um pouco vermelho e nem um pouco irritado foi super bom mesmo então isso aqui é uma forma de você fazer em casa então quando você vê esse Akasuri lá no Hiakuen né e você quiser testar você compra esse aqui é uma luvinha que você coloca na sua na sua mão experimenta fazer sabe quando você raspa o pé então vai raspar e vai sair um negocinho ó recomendo depois do verão uhum né eu ai saudade de fazer Akasuri eu faço de vez em nunca né porque realmente você fica impressionado com a quantidade de pele que vai saindo vocês são me demais o outro que eu vou mostrar gente eu tenho dele pro calcanhar é da mesma linha tá lá no Daiso na mesma prateleira que é esse masco aqui em 3D que é um masco uma máscara de silicone a máscara por si só ela não faz nada de especial o que que você vai fazer você vai colocar aquela máscara né de realmente que você quer usar aquela descartável que já vem com um negocinho ali né com os uroi lá da vida e ai depois você vai colocar essa máscara por cima tá e tem como ajustar o tamanho isso aqui é uma das coisas que eu fiquei pensando gente mas vai caber no meu rosto vai como é que vai ser isso aqui não vai ficar enorme não vai fazer sentido mas tem como ajustar o tamanho eu já mostro pra vocês ó uixi então é uma máscara de silicone abri aqui pra vocês verem tá rasgada gente tá rasgada tá com buraquinho aqui ó tá vendo gente quem for receber o sorteio veio já assim tá chega lá o prêmio só causa nada então minha máscara tá rasgada agora eu tô saindo já desde assim então olha só tem já as aberturas principais que a gente precisa então o que você vai fazer você vai colocar aquele paco né uma máscara normal a máscara que você normalmente usa ou que você gosta de usar que queira usar por cima você vai colocar essa máscara gente eu adorei eu não sabia que ele era tão 3D assim não tem bem realmente o buraquinho buraquinho não né o ângulo do nariz e o ângulo do queixo então não é um negócio tipo assim flat assim né é realmente a da testa também ó então se colocar aqui vai ficar bem legal gente melhor do que eu imaginei muito melhor só que vem com buraco vem com buraco aí eu fui sorteada que vai ganhar um buraquinho no negócio então aqui ó tá vendo a orelhinha tem umas ai uns frisozinhos aí não sei se vocês vão conseguir ver aqui dá pra ver né então aqui é onde você vai cortar pra deixar ela maior tá então se se você colocar e tiver muito apertado você vai poder cortar aqui num tamanho a mais num tamanho a mais ah olha aqui ó a partezinha que veio ó ó desfez aqui é bem ó o tamanho disso daqui tá aqui então você vai cortar pra poder ficar um tamanho maior e ai o que acontece ele potencializa né potencializa o que você tá usando ali embaixo até porque as vezes começa a desgrudar né você coloca aquela máscara ai você vai falar assim tem que esperar 10 minutos vou lavar uma louça vou fazer eu demorar roupa ai o negócio começa a cair assim ou aqui né ou aqui também fica meio esquisito começa a pingar dependendo da máscara que é muito com muito creminho ali começa a pingar Então você coloca essa aqui por cima e aí tem essa segurança de que não vai pingar, não vai acontecer nada e vai potencializar o seu resultado. Muito legal, melhor do que eu imaginei. Eu achei que fosse ser uma máquina, uma máquina, uma máscara reta e que não, que ia tipo ser duas coisas caindo, em vez de ser uma só, seria duas. Mas não, bem legal. Só que realmente assim, fomos premiados aqui pro negócio ter um buraquinho. Aqui mostra direitinho como que você vai cortar e como que você vai colocar. E aí depois é lavável e você usa novamente, usa novamente até sempre. O que eu tenho desse aqui, e eu já mostrei aqui no portal também, nossa, já indiquei pra um monte de gente, é o do calcanhar. Então é um negócio de silicone assim, que você passa creme no seu calcanhar rachado, aquele calcanhar com aquela crosta ali, que é o meu caso, né? E aí você coloca o silicone por cima, né? A capinha de silicone por cima. E é muito bom, porque ele dá muito mais resultado e você não fica melecando a casa ou melecando a sua suripa, porque está dentro do negócio de silicone. Vou pegar um pouquinho. Vai ter esse sorteio no final do mês, viu, pessoal? Sempre aqui no final do mês tem o nosso sorteio. O último, gente, que eu vou mostrar aqui, eu achei bem legal. Eu não sabia que existia. Quero experimentar. É uma esponja, uma esponjinha, tá vendo? Bem três. Bem três, né? E é uma esponjinha pra quê? Pra você tirar os pelinhos, tirar os pelinhos soltos. Não é, tipo, pra você depilar, não. Pra você tirar os pelinhos soltos. Então vamos supor, você faz a sua sobrancelha, né? Tipo, eu tiro os pelinhos e tal, então dá aquela cortadinha. Ou então faz o bigodinho. Ou, né, às vezes eu tava raspando o rosto inteiro. Tava tomando remédio pra crescer cabelo. E tava crescendo cabelo em tudo quanto é lugar. Então eu tinha duas vezes por semana, tinha que, tipo, raspar aqui tudinho. E aí fica aquele monte de pelinho. Aí você já começa a espirrar e ficar irritado. Então isso aqui é pra você... Ele é próprio pra isso. Pra tirar esses pelinhos que ficam soltos. Que você já raspou e ele ainda continua aqui. Que às vezes dá aquela grudadinha. Ou quando você corta a franja, né? Da criança, que aí fica um monte de pelinho aqui. Ainda mais quando você, tipo, aí corta mais um pouquinho. Corta mais um pouquinho. Fica aqueles pelinhos bem miudinhos. Então, tchum, 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 tchum. E aí você consegue tirar os pelinhos de uma forma mais legal. Então vem três aqui dentro. Pra você usar. Esse aqui, com certeza, eu vou experimentar. Porque aqui em casa acontece muito isso. De cortar a franja. E você fica assim, peraí, peraí. Não, peraí. Então, tchum, tchum. Muito mais fácil. Então tem também lá no Dyson. E é isso, gente. Mostrei quatro produtos pra vocês aqui. Esse aqui é muito legal pra experimentar. Então, próxima vez que vocês estiverem lá pelo Dyson. Dá uma olhadinha nessa parte. E a gente se vê agora na próxima sexta-feira. Bom dia pra vocês. E mata a neve. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.